Fala aí galera, beleza? Vamos começar aqui uma jogatina aqui do Paladins. Vamos ver aqui se o pai tá bom, né? Esse cara fica no jogo, eu vou dar uma brincada aqui. Tá meio estranho isso aqui. Eu não sei se tá dando pra ouvir, tô ouvindo o Charlie Brown. Charlie Brown, não é? Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém mais tá dando o dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Cadê as vozes? Cadê as vozes? Eu acho que eu vou de... Rockies! Rockies! Uma notícia boa! No dia a dia, a gente nunca sabe quem são esses sexuais. Eu só queria te lembrar. Naquele tempo eu não podia fazer mais tu. Mas eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar. E tem sentido dado o bom nessa história. E tudo que ainda temos é compartilhar. E viver, e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, pra guiar. O que importa é a nossa alegria. Bora, 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 bora. Vamos viver, pra guiar. A gente não virou tolada, gente. Mas tá bom, dá pra massacrar esse baritê. Esse tanque aqui é chato, hein, mano. Poxa, gente, velho. Mas tá bom, mano. Vamos tentar massacrar. Só que é árvore louca, mano. É de árvore esboa. Chá, velho. O joguinho aqui é da hora, hein. Não sei se alguém... Depois eu vou estar fazendo um vídeo aqui, falando dele. Mas é muito legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, lasquei. Cortarinho e vacilei. E aí, lasquei, perdiu um objetivo. Agora vamos ter que defender. Então, vamos ver o que vocês estão aqui. 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 e vamos ver o que vocês estão aqui. Que bosta Vamos ver se agora vai, né Essa vez vai até cima, bicho Vou dar boi não agora Pela hora eu fico de ir, né Que bosta, não Que vacilo, meu Vai acelerar, né Bora, 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 bora Fica entender como é que ela faz isso, né Se tá falando Tá bom Não, não é que você ganha Boa Nossa, como é que você ganha Não é que eu ganho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caramba, ele matou os dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, caramba, no finalzinho, já preciso eu ainda pego o melhor aí Putz Grilo, só porque eu falei no finalzinho, foi besta, né, mas, caramba, hein, tem massacrando os cara Deve ter ficado putz, cara, e depois já ulti no final Calasqueira Boa, time, tá bom pra caramba, eu não joguei bem pra sair aqui, né, no time, mas tá bom Matei 28, fui o primeiro, né, que matei mais e eu tive o segundo, quer dizer É, morri Foi o quarto, né, que morreu, foi o quarto lugar, mas tá bom, proteção 29 Fui bem do meu time, né, dano também, fui bem do meu time E tempo de captura também Tá bom, bom, galerinha, vocês gostaram aí, ó